Olá meus pincolos, tudo bem? Vamos aproveitar que a gente está no inverno e vamos fazer uma atividade com casaco. Vamos lá? Corre lá, pega um casaco para a gente dançar com ele. Vamos lá. Que cor é o seu casaco? O garotinho é vermelho, frio, calor, fechou, abriu, abriu, calor, fechou, abriu. E agora, vamos tirar o casaco? Ó, puxa o braço, puxa o outro. Fica, balança. Fica, balança. Outra mão. O casaco é pesado ou é levinho? Então, assim é pesado. Você tem tudo aqui, ó. É pesado. O casaco é pesado ou é levinho? Apenas. Olha a mão na cabeça. Outro braço. O casaco é pesado ou é levinho? Outro braço. Rota e bota por ele. Outro braço. Apenas. E agora, vamos abrir e segura com cada braço. E para lá na frente E vou Para lá na frente E vou Up E o outro lado Ao da frente O outro lado O que dá mais para fazer? Dá para ir pular de corda Vai e volta E agora eu vou passar Tudo bem, de novo E agora eu vou entrar Para frente Caramba Vamos botar ele no chão lá Solta tudo Para o outro lado E o quanto a coisa que cada vez fazia com o casaco Viu? E agora Dez E de novo Aproveitem bastante Dancem muito com o casaco de vocês Um beijo